O chamado do Rio de Janeiro, a gasolina comercializada pela Petrobras nas principais refinarias já acumula uma defasagem média de 19%. Quem traz as informações aqui para o Jornal da Manhã é Adriana Oliveira. Qual será que foi o estado que registrou a maior média em todo o Brasil, hein, Adriana? Bem-vinda. Bom dia pra você, Tiago. Pra todo mundo, eu já te conto. Essa defasagem no preço médio da gasolina nas refinarias é levantada pelo relatório da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, ABICOM. Segundo a entidade, apesar da estabilidade no câmbio, a baixa oferta de petróleo no cenário global tem pressionado os preços. Pra se ter uma ideia, o preço futuro do barril tipo Brent está sendo comercializado a mais ou menos 81 dólares, o que corresponde a 383 reais. Agora sim, respondendo a sua pergunta, em função disso, Rondônia, né, seria o estado que está apresentando o maior preço de combustíveis nos postos de gasolina. Mesmo assim, o etanol ainda é mais vantajoso que a gasolina em pelo menos 5 estados brasileiros. Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e no Distrito Federal. Considerando o preço de paridade de importação, o PPI, a gasolina deveria sofrer um reajuste de quase 1 real, 57 centavos. Mas desde maio deste ano, a Petrobras não considera apenas o PPI para elevar os preços. Ainda sobre o posto, né, os estados que têm apresentado maiores preços para o consumidor, que é o que interessa, né, nos postos de combustíveis, além de Rondônia, a gente tem também Bahia, que registrou uma alta considerável na última semana, e também o estado do Amapá. Tiago, eu volto com você. É isso, Adriana Oliveira, microfone Jovem Pan no Rio de Janeiro. A gente continua acompanhando essas discussões em torno da Petrobras até já. A gente continua girando.